O prefeito com o Recife do Sul Vinho, bota ali, a gente vê Linguera, a gente vê Santa Cruz, a gente vê Corizão, a gente vê diversas cidades, as cidades grandes, o Sul Vinho é uma cidade grande, a gente vê no Recife, tem aqueles caminhões que tem uma espécie de uma cartamba que vira e deixa lá, depois o caminhão chega, só vai pegar e leva, e principalmente para evitar essas questões, para o lixo não estar sendo jogado no meio da rua, então eu acho que já era a hora do prefeito do Recife do Sul Vinho ver essas possibilidades e esses lugares para que não estejam sendo jogado o lixo na rua, até mesmo para a metralha do Sul Vinho, as prefeituras por aí disponibilizam quando o cara está construindo, bota uma caçamba daquela numa rua, quando é uma rua que tem muito acesso de carro, bota uma caçambão naquele lá, fica fixo, o cara da construção vai botando aquela metralha dentro daquele caçambão para estar botando na rua, quando é na parte da noite, seu presidente, o caminhão vem, pega aquela caçamba, joga em cima, e leva aquela metralha para lá, descarregou, bota a caçambinha lá no outro dia, está tudo de pinta, tudo de lugar, aí na entrada da rua da vaca, está se formando um lixão, e é lixo lá, na entrada, na entrada que você, a segunda entrada daqui para lá, então é importante que o prefeito, se não dá para botar um caçambão, essa mão, que faça pelo menos alguma coisa de alvenaria ali, para o lixo não estar voando na rua da vaca, porque se eu não sei como é que está a passagem do caldo do lixo lá na rua da vaca, quantas vezes está passando, se está passando, se não está passando, quer dizer, para não deixar isso jogado ali na rua da vaca, é o distrito grande, onde hoje está quase uma cidade na rua da vaca, um lugar com muitas casas, muita moradia, hoje na rua da vaca tem academia, hoje na rua da vaca o pessoal merece que seja respeitado pelo pessoal da atual gestão do prefeito do Rio de Janeiro, então eu peço carecidamente que vejam como se pode ser feito ali na rua da vaca, para que o lixo não esteja sendo jogado, na maneira que está lá, juntando baratas, rosca, rafos, praticando a população, além do esgoto que fica ali também, que nunca foi resolvido até agora, e espero que com esse 100% de saneamento da nossa cidade, que aqueles dois lá na rua da vaca sejam resolvidos ao mesmo por todos. Uma paz, obrigado. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, por presente, eu vim da rádio, senhoras e senhores. Meu boa noite. Eu parabenizo a vossa excelência por esse seu requerimento, até porque Lagoa da Vaca é o cartão postal de entrada da nossa cidade, do nosso município, porque quem vem de Calaú, Santa Cruz, Toritama, até tem, então, tem pronto já a cidade de Churubê, então, Lagoa da Vaca é o cartão postal. Então, quem vem, ou então quem está indo daqui, passinho de Recife, de outras cidades, para aquela região de lá, e tiver aquele lixo lá, vai dizer o quê? Não, estou desmerecendo os outros vestidos, mas é porque é na beira da pista, na beira da PE, né? Então, era importante, e é importante, que seja sempre limpo aquilo ali. O irmão Bolsonaro disse, além de causar danos à saúde daquela comunidade ali, havia aquele lixo, ar, barato, mosca, até mosquitazeno mesmo, né? Que pode se plantar naquela comunidade. Pois é. Era isso que eu queria dizer. Eu agradeço pela palavra, meu irmão. Pois não, meu irmão, senhor de frente. Boa noite, boa noite, companheiros. Boa noite, eu bem-tarde ainda. Eu queria a minha social, companheiro, senhor de lhe, e realmente, nessa questão do lixo aqui, você tem toda a razão. O maior problema disso no lixo é que ele não terceiriza o lixo. Então, tu tem uma técnica, uma técnica, uma coisa, tu tem uma questão correta, tu tem uma coisa. Onde se vai debaixo da venda? Então, por exemplo, lixo só se guarda normalmente à noite. Aí, o funcionário, quando ele fez o terceirizado, recebe aquele tradicional, o turno. É assim, tem uma tona, o lixo não é simples, não tem a hora de passar, é toda a população passando, e gente vai botar na vida lá. É uma série de coisas que tem que ser feita. Então, eu queria pensar, as duas coisas que eu vi hoje, com muita dificuldade, você concorda, é tudo próximo. É o lixo, é o matador. Os problemas simples de resolver, e não se resolve a mesa, essa questão do lixo. Enquanto for terceirizado, uma empresa que precisa ser apacitada para fazer essa questão do lixo, é ficar nessa dificuldade. É o problema de ser, é o melhor que tem matéria sanitária. Segundo, a questão do lixo, como falou aqui, o primeiro palmo, que tu entrasse de dentro, isso, daquilo, ou outro, e infelizmente, e no nosso município, não é valorista, é muito ruim, atrasado, essa questão do lixo, e deparabilizado na sua iniciativa. E a gente ainda vê, Sibirina, na cidade de Surubim, se carregando nisso, o carro aberto. É, se a gente ver a caçamba, que deve ter mais ou menos de altura, eu acredito que, o Beto Meio, o Beto tem muito caminhão, deve saber dessa medida, o Beto Meio, 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 fica ainda pra cima, quase que outro caminhão, né, fica ainda pra cima, quase que outro caminhão, tem que, não importa o material, importa o esporte, importa o tempo, depois eu tenho que acidente, eu tenho que fazer a curva ali, no Banco do Brasil, o cara saiu empolando, em cima do carro, foi parar lá, não tinha que derrubar assim, e quebrou o carro, e ficou perto, trabalhador da Prefeitura, quer dizer, a gente fica preocupado, porque são pais de família, que precisa ter respeito também, pra exercer sua aprovação, não é verdade? A gente vê, o pessoal trabalhando, às vezes sem boda, sem luva, sem material de praia, a gravação improvisada, que eles improvisam, porque não tem, quer dizer, a gente vê, com bastante dificuldade, essas questões, e esperamos que a gente... E hoje é meio ambiente, não é verdade, é verdade, hoje o meio ambiente, é o meio ambiente, é o meio ambiente, que a gente vai dizer, que é uma coisa certa, tem que melhorar, ah, esse início do meio, é, obrigado, pelo trabalho. Mas só filmes, obrigado. Mas só filmes, se vocês vão ligar, coloca a portada só, ässio, الصناquia, mercados que aprova, no verdade, requerimento, cruizando o que se ante narcissist, requerimento 734 2015, requeramento do dia do plenário, do que fez a lav victory né, sed dane-se deinee, não se não conseguem dar um, trabalho Digital Tomás Dan远, exceção, voto e aplauso ao senhor Olavo Leal e ao senhor Leal, o excesivo e os livros e aos seus familiares e funcionários da Emobiliária Leal, isso por mim, pelo mais novo empreendimento presarial na nossa cidade, que é o reserva e o hotel recentemente inaugurado contribuindo integralmente para o engrandecimento de nossa cidade e geração de emprego e renda. Justificativo, senhor Presidente, senhores vereadores, situado estatisticamente na P90, o próprio parque vai que já destruir, o reserva e o hotel possuem um ambiente interno sistematizado, com conforto e qualidade, e que não agride ao meio ambiente, possui a certidão incontestável, realidade que não se pode desprezar na sociedade atual, oferecendo ainda segurança, comodidade, com atendimento pecável e diferenciando para com os seus clientes e fornecedores. Por outro lado, é negado que subindo, ganha com esse empreendimento, o pobre já começou a gerar emprego e renda para a nossa cidade. Portanto, nada mais que justo, os nossos aplausos para reconhecer a importância de iniciativas como esta, que posiciona a economia no município e contribui integravelmente para o desenvolvimento local. O Guelzebio Hotel foi inaugurado, salvo engano, sexta-feira agora, em 28 dias, um hotel muito agradável, por exemplo, estive lá já visitando as instalações, os parques, um hotel de primeiro número, um espelho de lá, um guita, academia, ficha de culpa, restaurante, se não me engano, tem 42 apartamentos, olha, é uma beleza, uma beleza, uma beleza, uma beleza, muito bom, o Sul Vim está de parabéns. Já tem o Hotel Cristal que também serve muito bem a população do Sul Vim e aqueles que vêm até a nossa cidade, o Hotel Cristal não deixa também nada a desejar em relação à reserva, é um hotel, você chega no Hotel Cristal, café da manhã, o almoço, é aquela beleza, as instalações do Hotel Cristal também muito, muito agradável, as instalações do Cristal, é, 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 colchões, eu já me hospedei lá, é, colchão, o Guaia da Menção, o atendimento pessoal muito bom e o reserva agora também trazendo para o Sul Vim, tudo isso que nós já tínhamos só para contribuir cada vez mais para o pessoal que aqui mora e o pessoal que aqui vem visitar a cidade, há exemplo agora aqui da Vaguejada, não é, presidente? Do Sul Vim e do Auto Fresh, o pessoal vai ter mais, é, um lugar para se instalar e ficar à vontade com a sua família. Uma parte do Dr. A função é muito bem. Eu, eu, não poderia também deixar, a verdade para você, me dizer, de aplaudir esses meninos que com tanta luz, com tanto sacrifício, chegaram a realizar o pessoal. O pessoal vai ser pensado e a conduzendo bem, tentando ao se isolar do grupo, se arrastando e cumprindo com o dever dos cidadãos, pessoas honradas, pessoas longas da nossa sociedade, isso só faz o desalegar. Então, eu não poderia me furtar, devia dar esse depoimento, abraçá-los e tudo isso é crescimento para o nosso município. Na verdade, o companheiro Beto também fazia parte daquele depredimento, mas achou melhor investir no município, mas é uma galá. Então, você sabe que ali foi o início da gente, desde 2000 que começamos aquela, tanto do Concórdia, como era surubim barco hotel. Então, passou algum tempo parado, o menino já resolveu reiniciar, eu gostaria que tivesse mudado o distrito para uma outra atividade, mas como os dois preferiram continuar no ramo de hotelaria, então eu achei melhor, naquele momento, deixar a sociedade sem nenhuma discussão, sem nenhuma briga, porque geralmente as sociedades que a gente vê por aí, as pessoas deixam brigando por algum problema. Não tivemos nada, foi só uma questão de achar que naquele momento eu preferia uma outra coisa para o nosso município, no ramo imobiliário, como eu tenho alguns loteamentos em sociedade em parceria com a imobiliária Leal. Então, parabenizo aos meninos por ter dado continuidade e ficou realmente um hotel belíssimo, e nada mudou nas instalações como começamos ela em 2000, só hoje a ambientação. Parabenizo você pelo voto de aplauso, obrigado na ordeminha. Obrigado, senhor Bedeiros. Não sabe se tem alguma matéria interessante ali de Fred, Fred está investindo mais em público. É isso, não me engano. Quando a gente chega e investe em Fred, na cidade do Cerroquim, é Fred, é Fred, é Fred, é Fred investimento. Mas, José Bedeiros, sinceramente, abraço a Vossa Excelência por essa iniciativa, de trazer aqui em público com a Câmara Municipal, segundo dia, desse investimento, desse menino, que eu aplaudo e abraço a todos eles. Muito obrigado, licença. Eu que agradeço. Obrigado. Me associam a Vossa Excelência. Parabenizo. Me associam a todo o grupo, Leal e Vossa Excelência também. Feliz. Pronto, votação, vereadores que aprovam. Aprovado. Professor Zé, eu queria pedir a Vossa permissão, a Vossa Excelência no 164 do Vossa Regimento, para fazer o inclinamento oral. Inclinamento oral, obedecido a somar as áreas de unidades, eu peço ao Sanefício Prefeito do município de Subir e ao Secretário de Obras, Eu acho que é obra, né? É onde? Transporte, alinhamento e urbanismo. Não, transporte, alinhamento e urbanismo. É porque a gente vem subindo, vereador Silvio de Farias, vereador Babá. Parece que a gente está retrocedendo. Eu passei sempre circulando ali.